Então, gente, hoje estamos com o lançamento de ponta de estoque, Diego. Perfeito. Lançamentos desta coleção, tá? São casacos de meia estação, tecido leve, com forrinho bem leve, que tem a opção de usar como vestidos também, bem estilizados. Os calçados estão lindos também, ponta de estoque. Temos a camisa que está na manequim, que é da estilista Paula Domingues. Temos vários modelos dessa camisa. E aproveite, porque o preço está muito barato, muito barato mesmo. Vem pra cá, ligeiro.